No meio de tantas polêmicas sobre a guerra entre Hamilton e Verstappen, a Fórmula 1 realizou a primeira corrida de classificação da história no sábado no GP da Inglaterra. Em 17 voltas, a corrida trouxe uma largada movimentada e com fatores que acabaram interferindo no grid de domingo, como Verstappen saindo da pole, Alonso no top 5, ele andou no top 5, largou em sétimo, e Sérgio Pérez na penumbra da última colocação. Quero saber de vocês, qual a impressão que vocês tiveram da Sprint Qualifying? Veio para ficar? Tem modificações a ser feitas? O que você achou, Gabriel Carvalho? Bom, como um áspero crítico do Sprint Qualifying, eu acho que o saldo é ok, porque eu esperava algo que seria nota 2 de 10 e foi algo nota 6 de 10. Eu acho que por ser Silvers, que é uma pista histórica, uma pista excelente, talvez uma das melhores pistas em termos de casamento com a Fórmula 1, acabou dando mais certo do que eu achei, porque teve uma largada movimentada e esses fatores deixaram tanto a própria corrida de classificação interessante, quanto a movimentação que trouxe para o grid do domingo. Então, por exemplo, você teve o Verstappen largando da pole, coisa que ele tinha perdido na sexta-feira, importante, um Alonso que saiu de décimo primeiro para quinto e foi o cara que proporcionou o grande entretenimento da corrida, ele disputando ali com o Norris, com o Ricardo, com o Vettel, teve o Sainz, por exemplo, que foi tocado pelo Russell e teve que recuperar bastante terreno, porque ele, em tese, ia largar de nono, de repente ele estava vigésimo e ele teve que correr atrás do prejuízo para salvar um décimo primeiro lugar, que acabou sendo importante para ele somar bons pontos na corrida. Ele não teria somado se ele não tivesse feito, talvez, essa recuperação tão forte. O Pérez também foi um cara que estragou o fim de semana inteiro dele por conta do erro que ele cometeu. Então, assim, a gente teve ali, sei lá, um conjunto de três, quatro voltas que muita coisa aconteceu e que acho que foi o que acabou surpreendendo a todos e o que acabou dando esse aspecto movimentado. Outras 14 voltas, como eu já esperava também, de muita gente economizando equipamento, tipo, vou ficar aqui na minha, não vou arriscar muito mais coisas. A gente viu também que o Verstappen deu uma certa sumidinha ali na frente quando ele assumiu, pouquíssima gente se arriscando para lá e para cá. E eu acho que, assim, eu acho que deve vir para ficar, eu acho que a Fórmula 1 vai manter os testes e, assim, a não ser que aconteça um desastre absurdo nos próximos. Eu acho que deve manter para os próximos anos, mas eu concordo também com, acho que, se não me engano, foi o Toto Wolff que disse isso, que dá para fazer, quem sabe, um grande slam. O que eu acho que é, vamos escolher as pistas onde vai fazer isso. Não vamos fazer isso em Sote, não vamos fazer isso na Hungria, vamos fazer isso em pistas que podem proporcionar coisas legais. Silverstone é uma pista dessas. Monza é uma pista que também tem dessas e eu acho que esse formato é muito válido, porque a classificação em Monza é um saco, é um porre, aquele negócio dos caras. Ah, não, mas você dá o vácuo agora. Ah, não, você fica na frente. Ah, você fica aqui. Aquela coisa é um saco. Então, acho que fazer uma coisa de classificação em Monza passa a ser um negócio mais aceitável. Se a Fórmula 1 souber tratar esse produto direito, de saber onde deve colocar, não colocar em Abu Dhabi, não colocar em Singapura, acho que tem um potencial interessante. Mas, claro, para ser esse formato especial. Não vamos adotar para sempre. Você, Gabriel Curtico, a visão que tem sobre a Sprint Qualify no final de semana, que no final das contas, se a gente olhar pelo todo, contribuiu decisivamente para o resultado e para toda essa polêmica que tivemos. Eu não era tão crítico da Sprint Qualify quanto o Gabo, mas também não era uma ideia que me agradava muito. Eu estava bem receoso esperando uma procissão. Acho que o resultado da classificação foi preponderante para a gente ter uma Sprint Qualify interessante do ponto de vista de Hamilton e Verstappen, que é o grande ponto de vista que a gente tem que ter para todas as corridas na temporada. Então, acho que nesse sentido, a classificação com o Hamilton fazendo a pole que não era pole, improvável, mudou os rumos da corrida de classificação e tornou-a muito mais interessante. Do ponto de vista do resto do grid, eu acho que a Sprint Qualify teve alguns méritos. Entre eles, mostrar a largada absurda do Alonso, que foi a grande largada do fim de semana. A corrida do Sainz, para mim, a corrida do Sainz no sábado é a melhor atuação de ultrapassagens o fim de semana todo, porque ele teve 17 voltas para sair de último para quase o top 10. E ninguém conseguiu fazer isso no domingo. A gente viu quando o Pérez foi tentar escalar o pelotão, ele teve muitos problemas. Quando algum carro parava, não voltava tão mais rápido que os caras com os pneus mais gastos. Então, em questão de ultrapassagens, a melhor atuação do fim de semana veio na Sprint Qualify, enquanto o Sainz foi para lá atrás. Acho que nesse aspecto foi interessante. Pensando em quanto ela mexeu no fim de semana, eu acho que só justamente por esse fator Verstappen ter passado o Hamilton na largada, acho que acabou gerando tudo o que aconteceu no domingo. De resto, eu não vejo muita diferença. Eu acho que o Leclerc tinha chance de pódia do mesmo jeito. Acho, inclusive, que o Sainz tinha chance de pódia, mas como ele bateu com o Russell na largada do sábado, perdeu essa chance. Acho que a McLaren ficou na posição que ela tinha de ficar, o Bottas ficou na posição que ele tinha de ficar. Mas é o que o Gabo falou, eu acho que para algumas corridas ela pode funcionar. E eu concordo muito com a ideia do Grand Slam, de selecionar quatro corridas tradicionais da Fórmula 1 e que possam ter essa corrida sprint meio que como uma tradição.